Você já ouviu falar aí do serviço Cartão de Todos? A gente vai explicar sobre, trata-se do maior cartão de descontos do Brasil. E com ele você tem acesso à saúde, à educação, à lazer e muito mais, por preços justos e acessíveis. Você paga uma mensalidade para toda a família e tem acesso a esses descontos exclusivos. Legal, né, Tati? Bom demais, hein, Totó? Aliás, a gente gosta de trazer esses bons serviços, essas boas informações aqui para a nossa audiência. São, olha só, 300 unidades no Brasil com operação, inclusive lá na Colômbia, onde passaram a ter 15 unidades. E são mais de 260 clínicas médicas e odontológicas e mais de 4 mil exames laboratoriais e de imagem a preços que cabem no bolso de qualquer trabalhador. Além disso, descontos especiais em farmácias. Quer saber o que é o melhor de tudo? No Cartão de Todos já é uma realidade aqui em Três Lagoas. Então, excelente notícia para as famílias Três Lagoenses. Muito. Para falar sobre esse benefício é que a gente recebe agora aqui nos nossos estúdios o Josemar Lima Ribeiro, que é o gestor do Cartão de Todos de Três Lagoas aqui ao meu lado. Bom dia, Josemar. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Tatiana. Muito obrigado. Bom dia, Totó. Bom dia. Josemar, eu começo perguntando o seguinte, explica com mais detalhes. A gente fez aí um resumão do que é o Cartão de Todos, mas explica com mais detalhes, né, para quem nunca ouviu falar no Cartão de Todos. Tatiana, o Cartão de Todos, ele é uma empresa já com 20 anos de existência, tá? Está completando esse ano 20 anos. Ele surgiu da ideia de poder fornecer acesso à saúde de forma cooperativa, né? A ideia foi uma ideia bem na parte de cooperação mesmo, aonde as famílias contribuem com um pequeno valor mensal e com esse valor é possível ter uma estrutura para, quanto necessário, atender com o menor valor possível a consulta, o dentista e os exames. Então, foi um projeto que começou há quase 20 anos, iniciou em Minas Gerais, progrediu para Espírito Santo, São Paulo, Sul do país, Nordeste, Norte, Centro-Oeste e agora estamos desembarcando na Colômbia já, já tem uma unidade de operação há quase dois anos e agora estamos ampliando para 15 unidades lá. No Brasil, já são 300 unidades, a gente está inaugurando já bastante unidades agora nesse primeiro semestre. Inclusive, a gente tem um projeto aonde os funcionários são contemplados com franquias, nós já tivemos 20 funcionários ano passado contemplados com essa franquia. Que de colaboradores viraram franqueados. E essa é a estratégia da empresa, essa é a estratégia da empresa, tornar funcionário e empresário. Puxa, que bacana, que filosofia legal, hein? Muito bom. E aí, esse ano, agora em janeiro, né, já foram divulgados mais 20 funcionários que também serão contemplados com franquias. É o caso da unidade que vai inaugurar aqui em Três Lagoas? Não, não. Já estava vendo aí um personagem, uma matéria. Quase foi. Uma boa história. É, o cartão, assim, normalmente, quando você vai abrir uma unidade, tá, do cartão de todos, a gente não é uma franquia convencional. Onde eu chego lá e falo assim, eu sou investidor, eu tenho dinheiro e eu vou montar uma franquia. Não. Não é por aí. Não é por aí. A franquia, ela é instalada, estabelecida a partir da participação de alguém que já trabalha na unidade. Então, se eu for abrir a unidade do cartão de todos em qualquer local do país, eu tenho que ter uma pessoa que já trabalha no segmento, já trabalha na empresa, pra que ela seja a pessoa âncora da unidade. Ah, entendi. E como é que funciona a questão do serviço? Aí é um convênio? Então, o... como eu falei, ele é uma forma da cooperativa, né, a gente não... a primeira coisa que a gente fala, não é plano de saúde. É isso, eu tava na ponta da língua aqui. É, pois é, porque, por exemplo, qualquer plano de saúde tem os médicos, os dentistas, os funcionais que são conveniados ao plano. Não é por aí no cartão de todos. O cartão de todos não é plano de saúde. Ele é um serviço de assistência, o nosso foco é a medicina preventiva, tá, e os tratamentos. Certo. Então, a gente fala, olha, não engloba internação, cirurgia e pronto-socorro, né. Mas eu precisei de... o que que eu falo muito? O pessoal fala assim, eu preciso de um serviço de saúde. O SUS, como é que é o SUS? O SUS atende bem. A gente tem uma demanda que é muito alta. Então, infelizmente, é impossível ele conseguir atender toda a demanda existente. Tem aquela coisa de espera e tudo mais, né. Exatamente. Então, quando eu preciso de uma emergência, eu sou atendido no SUS. Aham. Tá, né, ninguém quer passar por isso, mas sofri um acidente. Eu vou ser socorrido, vou pra uma UPA, vou pra um outro hospital e vou ser socorrido pelo serviço público. Aham. Bom, preciso de um tratamento agora, preciso de uma fisioterapia, preciso de um ortopedista. Aí sim, tem aquela fila que a gente conhece. Ah, exato. Então, são dois meses, três meses, quatro meses, seis meses pra conseguir, às vezes, uma agenda com especialista e começar o tratamento. Entendi. Só que aí, o tratamento, o cartão de todos oferece. No cartão de todos, a pessoa tem acesso a esse serviço. E aí, eu falo, o que é mais caro? É esperar seis meses pra um tratamento com a dor. Ou fazer já. Ou fazer uma consulta a um custo muito mais barato e resolver o problema já de imediato, logo no início ali. Verdade, verdade. Muito boa. E aí que entra o cartão de todos, então. Nessa parte que entra o cartão de todos. Então, a gente entra, ele começou com uma clínica médica, ele ampliou pra odontologia lá nos primórdios, né, no início. E depois ele passou a englobar outros benefícios. E são quais eles? Então, aí entra. Eu te interrompi disso. Tudo bem. Então, entrou o quê? A pessoa conseguia pagar uma consulta a valor baixo, mas saía com a receita na mão e não conseguia comprar esse remédio. Ficou inviável pra mim. Eu saí com a receita de um óculos e não conseguia comprar o óculos, que ele é muito caro. Então, o que aconteceu? A gente começou a estabelecer parcerias com empresas com responsabilidade social, aonde elas fornecem esses serviços, esses produtos, a um custo muito mais acessível. Então, se estabeleceu parcerias de descontos com redes a nível nacional. A gente tem parceiros nacionais. E o foco nosso na unidade em Três Lagoas é estabelecer parcerias locais. Nós queremos valorizar o empresário local e ter essa parceria com esses empresários. Aonde nós podemos direcionar as pessoas que precisam dos produtos e serviços e auxiliar esse empresário, aonde a despesa dele vai ser o quê? O desconto que ele vai conceder pro nosso cliente. Agora, Josemar, deixa eu... Vai, vai. Essa é importante. Essa é muito importante. Dinheirinho. Quanto é que vai custar isso? Totó, a mensalidade do cartão, ela é hoje pra família, grupo familiar. Marido, esposa, filhos até 21 anos. Pagam a única taxa mensal de 25 reais. Que isso? Quatro? É 25 cada um? Quatro, cinco, seis. 25 por família. Por família. Não é por pessoa. Eu já tava aqui, 100 reais então, né? Cada cabeça. É 25 por família. Por família. Por familiar. Poxa. E é baratinho, hein? Demais. Muito bom. Uma mensalidade de 25 reais, não é nem um quilo de carne. Não. Que você vai comer na semana. Agora mudou a referência. Agora é nem um pacote de arroz. Nem o quilo do ovo. O quilo do ovo, não. A cartela do ovo. A cartela do ovo. Que a gente tá substituindo carne vermelha por ovo, né? Bom, voltando aqui, Josemar, 25 reais é a mensalidade, né? Dessa família. Mas à medida que essa família vai usufruindo desses serviços, ela tem que pagar porque tá usufruindo cada um deles? Sim, aí o que acontece? O cartão de todos, ele não paga nada além dessa tarifa. Ele paga uma adesão inicial, ele paga uma carteirinha adicional dos dependentes na retirada, só. E a mensalidade. Os demais produtos, ao consumir, ele paga diretamente ao parceiro, ao fornecedor. Ah, então ele tem uma consulta ali no dentista. Isso. Ele vai negociar quando indício, o pagamento, né? É, aí é que é a diferença. A gente não faz essa parceria, por quê? Porque o custo do dentista hoje pra montar um consultório é que é muito caro. Ah, tá. Então ele montar um consultório, ter a secretária, ter os produtos, ter o serviço, ter as licenças, o aluguel, a internet, a energia, isso tudo torna muito caro. Então o que o cartão de todos faz? Ele procura estabelecer, junto com a empresa parceira nossa, uma clínica na cidade, pra que os atendimentos sejam feitos nesse local a um custo que é possível. Puxa vida. Então eu não preciso ir procurar fora, fazer um orçamento aí, não, eu vou direto na clínica. E essa consulta, Josemar, vai sair mais ou menos que preço? Tem uma ideia? Uma tabela. Ah. A consulta do clínico geral, o valor dele tabelado nosso, na clínica, é 24 reais. Caramba. O que é isso? Para, qual é a mágica? Qualquer consulta, qualquer consulta por aí é no mínimo, jogando baixo, 300 reais. Exato. Jogando baixo. Jogando baixo. Esse é o clínico geral. As demais especialidades, elas saem a 32 reais, as demais áreas. Eu precisei de um ginecologista. Qual que é o milagre? 32 reais. O milagre é o espírito social da empresa. É a questão do cooperativismo, é o que a gente está acostumado a ver com relação às instituições financeiras, aos bancos, às cooperativas de crédito, é algo mais ou menos nessa vertente? Sim. A empresa tem o conceito de que o lucro não é a principal causa da empresa. O lucro é consequência. Então, a empresa existe em função do aspecto que ela surgiu social e por isso ela tem essa permanência no mercado de 20 anos e essa ampliação que ela tem atingido. E vai perpetuar por muitos anos. Muito, muito, muito. José, mas como que a gente vira um filiado, então? Aqui em Três Lagos, basta comparecer ao nosso escritório, ali na rua Eumano Soares, 322, realizar o seu cadastro da família, já sai com o cartão do titular. E a clínica está prestes a ser inaugurada. A clínica, a gente tem previsão agora em março, tá? Já no meio de março, a gente inaugurar a clínica aqui em Três Lagos também. A clínica, o que acontece, até esclarecendo, a gente, no passado, a gente tinha esse detalhe. Aonde que eu vou ser atendido, cliente do cartão de todos? Então, há um tempo atrás, a gente identificou a necessidade de padronizar essas parcerias. Identificamos um grupo e ele se prontificou a montar uma rede de clínicas padronizadas aonde o cliente do cartão de todos, aonde ele for, ele acha essa clínica. Ele identifica facilmente. Essa clínica é a clínica Amor Saúde. Aqui em Três Lagos já tem endereço? Já tem endereço, já estão em processo de conclusão da obra. Opa! A Nantônio Trajano, 542. Tem ponto de referência ali? Do lado da Honda, Honda Motos. Ah, bem no centrão. Bem no centrão. Bem no centrão. Bem no centro. Tem erro, não. Maravilha, José Margo. Eu queria que você deixasse aqui os seus contatos. Você passou o endereço da onde a gente pode procurar, na Rua Humano Soares, também no centro da cidade. Qual o contato, algum celular, algum WhatsApp que a nossa audiência possa te procurar? Tá. O endereço que eu coloquei, né? Rua Humano Soares, 322. O telefone fixo nosso é o 2020-0890. 2020-0890. 90. O WhatsApp a gente tá em implementação, vou passar pro Totó depois e a gente coloca aí. Ah, então tá bom. Tem um detalhe só, Tati, que eu não falei, que é o quê? Além desses benefícios que a gente falou de saúde, a gente tem o segmento de educação e de lazer. Também. Também no cartão? Tem. E lazer o quê? Lazer a gente tem parcerias com vários estabelecimentos. Vou dar um exemplo aqui em Olímpia, a gente tem com Hotbit, onde as pessoas têm 30% de descontos. Olha só. Então eu tenho descontos em Canela, no Rio Grande do Sul, eu tenho no Rio Quente Resortes, tenho Hotbit, tem vários estabelecimentos no país. E eu tendo cartão aqui de Três Lagos, eu posso ir lá? Então eu posso. Você é atendido em qualquer clínica do país, Amor Saúde, e tem desconto em qualquer parceiro nacional. Caraca! Nossa! E os benefícios da educação? Da educação a gente tem desconto com faculdades, com cursos. Isso aqui, por exemplo, a gente tem parceria com o CNA, Escola de Idiomas, tem desconto. E a gente tem uma plataforma de curso hoje, principalmente para quem é universitário. Muitas vezes, lá durante a faculdade, você tem que fazer um curso de horas complementares. É, as extensões. As extensões. E aí a gente tem que procurar esses cursos, paga a parte. A gente tem uma plataforma de curso hoje, similar ao sistema Netflix. Nossa! O que acontece? A pessoa faz a assinatura do cartão e contrata esse serviço adicional. Esse serviço adicional, ele sai hoje a um valor mensal fixo, onde a pessoa tem acesso a mais de 1.200 cursos, de todas as áreas.